Olá, sou o Fabrício da WorldView. Vem comigo, hoje vamos conhecer um pouco mais deste estabilizador para câmeras Sony e Panasonic. Para você, videomaker, que trabalha com eventos, sabe o quanto é ideal uma imagem bem estabilizada. Para você que precisa de agilidade na hora de gravar, esse estabilizador é o ideal para você. Ele é muito leve e também muito fácil de estar montando. Aqui você não perde tempo para estar estabilizando a sua imagem. Ele é muito simples e muito fácil de usar. Ele tem essa alça emborrachada, o que facilita a pegada e fica firme para você poder dar os movimentos. Aqui embaixo, ele também tem essas espumas que protegem a sua câmera. E se precisar trocar a bateria ou o cartão de memória, aqui na parte inferior é aberto. Então você tem livre acesso para a sua bateria e para o seu cartão de memória. Se você procura praticidade e agilidade, com certeza esse estabilizador é ideal para as suas produções. E então, chega de imagens tremidas? Para isso, corre aqui no site da Worldview e confere esse estabilizador lá. Corre, que ele está com um ótimo preço. Gostou do vídeo? Então deixe seu like aqui embaixo, juntamente com o comentário. Diga para a gente o que está achando desses vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal e também acompanhar as nossas outras redes sociais. Facebook e Instagram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.